Em meio a tanto desespero e destruição, os moradores das áreas que foram atingidas pela chuva de ontem descobriram que também podem contar com a solidariedade. As primeiras doações arrecadadas por um grupo de voluntários no Armando Mendes começaram a ser distribuídas ontem mesmo. A entrega foi feita para as famílias da comunidade da Sharpe, uma das mais afetadas pela tempestade. As doações estão sendo entregues nessa academia que fica na comunidade da Sharpe. Aos poucos, colchões, cama, roupas e sapatos vão chegando. Pessoas que hoje são meus amigos porque estão ajudando, estão ajudando a minha comunidade, onde eu faço parte. Pessoas carentes, pessoas sofridas, o dia a dia. As famílias que perderam tudo por conta da chuva, fecharam a Rua Estrela no bairro Armando Mendes para receber as doações. A Rosângela, que está grávida de cinco meses, foi uma das beneficiadas com a campanha. Rapaz, é só o colchão que eu te falei, né? O colchãozinho. E aí, já vai ajudar? Com certeza. Vou poder dormir tranquila. O José ainda não acredita no que aconteceu. Ele também perdeu todos os móveis e roupas. Minha casa ficou toda no fundo, abriu um buraco, abriu uma cratera. Com a força da água ficou muita coisa. Perdi geladeira, perdi um bocado de coisa eu. A campanha Corrente do Bem ainda está recebendo doações. Quem quiser ajudar essas famílias, pode ligar para o número 99262-8955 para mais informações. Rogério achou a iniciativa boa, mas sabe que o ano novo vai ser difícil. Fim de ano, a gente passando por isso aí. E aí a gente perde nossas coisas, roupa, colchão, geladeira. E aí a gente fica numa situação dessa, passando por isso aí, arrecadando as coisas aí. E para a gente poder ter novamente, né? Inclusive, como você perguntou, onde eu vou dormir? Eu vou dormir na mesma casa, do mesmo jeito que está, alagada mesmo, porque eu não tenho para onde ir. E além dessa iniciativa, outros grupos pela cidade também estão arrecadando donativos para ajudar as famílias que perderam tudo na chuva de ontem. Vamos saber mais detalhes sobre essas ações com a repórter Tamiris Clare, que tem todas as informações. Boa noite, Tamiris. Como é que as pessoas podem ajudar? Boa noite, Larissa. Boa noite a todos. Olha, é só deixar qualquer item que você possa contribuir na Academia Atala, que fica ali na rua Rio Purus, no Conjunto Vieira Alves. Nossa Senhora das Graças, esse é um dos pontos de arrecadação de doações que estão espalhados pela cidade. A Tayara, que está aqui comigo, é ela que faz parte do grupo, que cuida dessas doações, que vai lá para a Companhia Atala. Que tipo de doações vocês precisam mais? Bom, como as famílias perderam praticamente tudo, a gente está recolhendo todo tipo de doação. Assim, principalmente colchões, né, porque as pessoas, tem muita gente que não tem onde dormir, tem gente que está em escola, tem gente que está em casa de parentes, a gente não sabe que situação que essas pessoas estão. E todo tipo de roupa, alimento, coisa de limpeza, higiene pessoal, todo tipo de doação que você puder dar, a gente está aceitando, é de muito bem grado. Agora a gente sabe que nem todo mundo pode realmente se deslocar até esse ponto de coleta, tem alguma outra forma de contribuir? Bom, a gente está conseguindo pessoas para ir pegar na casa de algumas pessoas que não tem como levar de forma alguma para a academia. E a gente, se a pessoa não tiver como, liga, manda uma mensagem que a gente dá um jeito, tenta encontrar algum ponto mais próximo para ter essa facilidade. Os colchões que são grandes e as pessoas precisam de carros maiores, a gente está atrás de pessoas que possam também ajudar com carros. E aí, qualquer tipo de doação que você tem aqui em casa, mas não tem como sair, tem criança em casa, não tem com quem deixar as crianças, avisa que toda ajuda é bem-vinda e a gente dá um jeito de fazer com que essa ajuda chegue até as famílias. Tá certo, obrigada, Tayara. Olha, você pode entrar em contato com o grupo da Tayara pelos telefones 981-93-5525 e 981-36-5107. A companhia Atala fica aberta das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite. E além do grupo da Tayara, outros empresários também se manifestaram tentando ajudar essas famílias, como, por exemplo, o Shopping Suma Uma, que fica lá na Cidade Nova, na Avenida Noel Núteos, também participa de arrecadação de doações. Você pode ir lá de 1h30 da tarde até as 9h30 da noite no piso Japiim, que é o primeiro piso do shopping, para deixar lá a sua doação. Lembrando que no sábado o shopping só vai funcionar a partir das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Larissa. Obrigada, Tamiris, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com você. E você de casa, como você viu, pode ajudar essas famílias desabrigadas. Para saber mais detalhes, é só continuar ligado com a gente na extensão do jornal pelo aplicativo Acrítica Play. É gratuito e está disponível nas plataformas Android e iOS. E com a crise econômica, muitos empreendedores buscam estratégias para diminuir os custos. E uma dessas ideias é a integração de ofertas de diversos serviços em um só lugar. E é isso que a gente vai mostrar agora na reportagem do Danilo Alves e da Anívia Salgado. Não é todo dia que você vê uma decoração assim. Mas não são só os enfeites que fazem a diferença desse espaço, não. Aqui funcionam três empresas diferentes. Primeiro, tem uma barbearia. Enquanto você é atendido, que tal um drink? Até acabo unindo algumas coisas legais. Você vem aqui e toma uma cerveja, corta o cabelo, faz a barba do jeito que você gosta. Aqui também tem uma hamburgueria. Uma decoração bem rock'n'roll. Tem até um estúdio de tatuagem. Levi achou interessante poder se incluir nessa nova ideia. A gente trouxe esse conceito para Manaus para unir forças e começar a criar uma cena. Tem um espaço mais underground, onde a gente pode vir, tomar uma cerveja, fazer uma tatu, cortar o cabelo, ficar mais à vontade. Felipe descobriu o espaço por acaso e decidiu fazer a tatuagem pela primeira vez. Ah, é um ambiente legal. Eu já conheço a barbearia, eu já fazia meu cabelo e barba aqui há um tempo. E eu sempre gostei desse ambiente. Tem hamburgueria, cerveja gelada, café, música boa. É o que importa, né, cara? É um ambiente confortável. Além da divisão das dívidas, a junção das empresas em um espaço poderia ajudar na propaganda. E assim, chamar mais clientes. O conceito foi justamente esse, unir esse público que tinha essa carência desse lugar alternativo para se sentir bem. Você encontra por aí outros lugares que talvez não sejam para esse público. Então a gente tem uma característica muito peculiar e pessoal nossa aqui. Imagina três empresas diferentes trabalhando em três prédios diferentes pagando aquelas contas. De água, luz, telefone, todas por si só. Com essa integração se integra também as contas. E com o dinheiro que sobra, dá até para investir. E isso está virando tendência, sabia? Esse economista explica que não só aqui, mas no resto do Brasil, a ideia se expande. Mas é preciso ter cuidado com algumas divisões de contas. E no momento do rateio, aquele que gasta muito pouco, acaba pagando pela média. Então aí há um ponto desfavorável para aquele que consome o mínimo. Agora, lógico, a questão toda aí é conseguir organizar isso para ter uma gestão consciente. É assim que além de ajudar a empresa a economizar e investir no cliente, o próprio consumidor consegue perceber que pode fazer tudo o que quiser em um só lugar. Coisa que pode fazer bem até para o bolso. E no fim de ano é quando muita gente resolve dar aquela geral em casa. Vê o que ainda serve, arrumar os armários da cozinha. E nessa hora é sempre bom ficar atento ao prazo de validade de alguns dos seus eletroeletrônicos. Sabe aquela chapinha que você usa todos os dias? Ou o próprio registro do botijão de gás? Todos eles têm um período específico para serem usados. Quem mostra para a gente é a Micaele Cevalho. Para uma dona de casa, equipamento bom é aquele que a gente pode usar até ficar bem velhinho. Mas será que é tão simples assim? Ou será que eles têm um tempo de utilização? E para tirar todas as dúvidas da dona de casa, hoje nós estamos aqui na casa da Naysa. Muito obrigada por ceder sua casa, Naysa. Eu que agradeço. E estamos com o representante do IPEM, o Itamar. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Itamar, por onde a gente vai começar? Podemos começar qualquer um desses produtos. Então, por exemplo, o secador de cabelo. O secador de cabelo tem uma percepção de ruído, certo? Então, assim, a dona de casa que está utilizando o secador de cabelo, se começou a escutar que ele está com um barulho diferente, desliga ele da tomada e para de usar. Leve em uma assistência técnica, porque ele pode estar apresentando algum problema. Como é um equipamento que usa energia, é bom a gente evitar de utilizar, até mesmo pelo fato de não tomar um choque, certo? E aí, em referência aos plugues e tomadas, quando você for ligar, toda vez que a senhora for ligar ou todo mundo for ligar na tomada um equipamento elétrico, faz uma verificação. Se a tomada estiver muito maleável, significa que o fio pode estar quebrando. Então, também evitar, para evitar de tomar uma descarga elétrica. Agora, Naysa, tem uma dúvida, né? Quando eu estou secando o cabelo, eu sinto um cheirinho de queimado saindo do secador. Isso é um risco? Olha, pode não ser um risco. Você pode estar simplesmente um fio de cabelo que entrou na parte quente e ele está queimando ali naturalmente. Agora, a gente vai falar de liquidificador. Como é que a gente deve proceder? As percepções que você tem que ter no copo do liquidificador é em referência a essas borrachas que tem no liquidificador. Por quê? Porque essas borrachas, com o passar do tempo, elas vão acumulando bactérias. Então, se ela estiver meio pretinha por dentro, alguma coisa, é bom que se troque ou a borracha ou o copo do liquidificador a fim de evitar uma infecção, alguma coisa do gênero. Itamar, eu acho que toda dona de casa tem uma dúvida. A gente está ali batendo o creme de cupo azul e aí, de repente, o liquidificador começa a ter um cheiro de queimado. É preocupante isso? Não, não. Tem que só ficar atento para que esse cheiro não seja muito forte e contínuo. Porque, às vezes, quando você coloca uma massa mais densa no liquidificador, o motor que tem parte elétrica, as escovas, elas trabalham com um pouco mais de resistência. Então, obviamente, ela vai soltar um certo cheiro ali, mas que não é preocupante. Aqui, a gente tem uma chapinha de cabelo, né? Muito utilizada pelas mulheres. Nesse caso, quais os cuidados que a gente deve ter, Itamar? A chapinha, ele tem que ter um cuidado específico na parte elétrica. E também tem um cuidado de manuseio, porque essas cerâmicas, elas aquecem. E pode, de repente, a pessoa com mau uso, tomar, fazer uma queimadura em seus dedos ou mãos em função de estar utilizando ela. Então, o manuseio é sempre com muito cuidado e cautela. E a percepção, se tiver algum cheiro de plástico queimando, alguma fumacinha saindo, algum estalado da afiação, imediatamente desligada a tomada, que é o mais seguro a fazer. Bom, mas temos também outros equipamentos que a dona de casa deve estar atenta. Então, por exemplo, o registro de gás, ele tem uma validadezinha. Esse aqui está válido até 2017. Então, é sempre bom, porque a gente vê mangueira e registro tem periodicidade de validade de cinco anos. Com esses cuidados, você vai ter uma casa muito mais segura. E em instantes, Procon é contra valores diferenciados para pagamentos à vista ou no cartão de crédito. E ainda, uma dica para quem pretende viajar com crianças. Nós vamos mostrar quais os documentos necessários para você não ser pego de surpresa. O intervalo é rapidinho, a gente já volta.